Ora, veja, é o filho bastardo do falecido William Kidd, ainda o mero menino. Mais dez vezes o demônio que seu pai foi. Bom te ver aqui, Kenway. Ainda esperto e inteiro. Roubaste essa roupa de algum picacho em Havana? Não, senhor. Encontrei-lhe um corpo. Um que estava andando e falando merda para mim apenas alguns momentos antes. Hã? Agora, que história é essa que ouvi sobre um assalto a uma plantação? Não estás guardando segredos de mim, está? Não, muito bem. Todo dia as cunas recheadas de açúcar navegam por aqui, vindas de plantações próximas. Geralmente elas param aqui para vender algumas caixas. Tem um homem visitando hoje que te renderia uma bela soma. Então, se quiseres roubar essa plantação, posso mostrar-te o caminho. Eu quero. O dono dessa plantação é um certo senhor Beckford. O próprio. É dono de dúzias delas nessas ilhas. O maldito é mais rico do que pensas. Exatamente o tipo que eu gosto de ver roubado. O agente dele está por aqui em algum lugar. Encontra-o e segue-o. E ele irá te levar direto ao prêmio. Nós negociamos com preços que o senhor Beckford sabe. E com uma qualidade que ele sabe que é puro. Sim, bom melácio e cana bruta. Isso, é certeza. Alegra-me ouvi-lo dizer isso. Apesar da instabilidade do seu negócio aqui, eu entendo que sois homens de discernimento. A instabilidade do seu negócio aqui é um discernimento. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não deverias falar tão alto, senhor. Este está longe de ser um porto amigual. Tolice, homem. Eu acabei de ter uma agradável conversa com o sujeito. Chegamos a um belo entendimento. Como queiras, senhor. E as velas nos afar, rapazes. Nós vamos atacar. Capitão, tem o olhar de um homem empoderando uma ideia arriscada? Um olhar que já vi antes. Grava bem, Adé. Acabei de ouvir um dos homens do Backford falando bem da plantação dele e de toda a carga que ele está guardando lá. E isso me deu a ideia de pegar essa carga dele e vendê-la por um preço menor do que lhe pediria. Ah, um homem de visão. Eu gosto dessa ideia. Soltar gargas e sobre joanetes. Cuidado, capitão. Os inimigos estão sempre de olho nestas águas. Espera, Adé. Problemas à proa. Estou vendo. Bombardo, capitão. Preparar para o impacto. É só pegar. Tirar as mergas do vento. Soltar todas. Partimos. Após os rapazes, descem e sobre joanetes. Recolher pelas estais. Soltar todas. Soltar todas. No compasso. Arriar sobre joanetes e gáveas. Tirar o vento, rapazes. Com calma. Quanto mais vela puder, diz. Desfraudar-lhes de cima. Homens, as escotas. Arriar todas. Menos mestras. Soltar todas e ajustar para o vento. Soltar gáveas, velaxes e sobre joanetes. Rizar gáveas e velaxes. Recolher. Recolher as velas. Ouviste as notícias? Soltar velas mestras. Vamos pegar um vento, rapazes. Diminui o vento e saia as velas. Preparai-vos. Trazei tudo. Punhos de vela prontos. Pegai o vento. Levantai. Sei que ele navega bem. Agora quero que prove com meus truncos. Rochedo bem à frente, senhor. Navio de guerra a caminho, capitão. Este homem está trabalhando para o pessoal do Peter Backford. São teus conhecidos? Backford e o seu Império do Açúcar? Sim. Os Backford e os Drax. Eu nunca trabalhei nas plantações deles, mas sei os nomes por ouvir outros homens o amaldiçoando. Mas trabalhava em uma plantação, não? Uma modesta, sim. Como o percutidor da fornalha. Fornalha? Era água que eles ferviam? Ou era alguma outra coisa? Caldo de cana. Fazer açúcar é um processo difícil? Perigoso também. Talvez seja por isso que tenha um bom preço. Como é? Trabalhar em uma plantação dia e noite. Bem, a cana de açúcar é cortada e colhida depois passada entre dois tambores de metal que amóem e produzem o caldo. Depois de coletar o caldo de cana, era então hora de ferver a água para sobrar só o açúcar. Isso era feito em taxas de cola. E ouça bem, amigo. Ferver açúcar é uma das coisas mais quentes da Terra. Basta um toque na pele para grudar como cola e queimar, deixando uma cicatriz horrível. Jesus. É arriscado ancorar muito perto. Os soldados vagando pela plantação podem nos ver. Ancora aqui e esgueira-te para a terra. Nós cuidamos do Gralha. O que aconteceu aqui? Por que tanta desordem? Uma festa, senhor. Nada demais. É aniversário do Wilmington. E tu achaste apropriado ficar bêbado em serviço? Sem problema, senhor. Já temos tudo resolvido. Logo veremos, não é? Pois essa noite, vós deveis dobrar a vigia. Dobrar, senhor? Mas por quê? Eu acredito que tenha sido seguido até aqui, jovem. Por piratas, meus olhos não me enganaram. Apesar do navio ser estranhamente grande para tais bandidos. Mas com certeza não eram negreiros. Não um navio daquele tamanho. De qualquer forma, vigia redobrar. E ficai atentos a qualquer coisa suspeita. Tu aí. Fica atento, homem. Tens trabalho a fazer. Desculpa, senhor. Ficarei de olhos abertos. Pelo amor de Deus, o que diabos está acontecendo hoje? Como crês estar apto a tocar o alarme se estás zébrio e mal paras em pé? Desculpa-me, senhor. Estou em boa forma. Se vir algo de natureza estranha, ouvirás o sino logo em seguida. Prometo. Eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar com o homem responsável daqui. Exijo entrada no armazém. Quem entre vós possui a chave do armazém? A maldita chave. Alguém encontre a maldita chave? Não há ninguém sóbrio aqui? Busca-me a chave do armazém, por favor. Busca-me a chave do armazém, por favor. Busca-me a chave do armazém. Busca-me a chave do armazém. Halt! Sh! Alarm! Alarm! Halt! Alarm's been foiled. Ei! Get out of that grove. Hold you. I'll have it yet. You won't shake us all simply. I'll have it yet. I'll have it yet. I'll have it. Oh. Oh. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.